E aí galera, estamos aqui em Leos Bahia, arranjamos um ônibus 1.4 aqui para fazer uns testes, vamos ver como é que o carro se comporta, sempre tive a curiosidade de dirigir esse carro, mas nunca tinha conseguido um, eis que surgiu a oportunidade, vamos ver se o carro é bom, de antemão eu já adianto galera, por dentro o carro é bastante confortável, o banco abraça bem o motorista, o volante tem uma empunhadura legal, isso aqui é a versão LT, a proprietária do carro botou uma central multimídia, com câmera de ré, o carro é bem legal, o painel todo de plástico, como em todo carro popular, mas é bem acabado assim, a aparência é bem sólida, o carro é bem macio, só não gostei muito que a embreagem é meio alta, lembra um pouco os carros da Renault, tipo o Sandero, que a embreagem é alta, então para, por exemplo, no dia a dia no engarrafamento deve cansar bastante, para você fazer o carro sair do lugar, você tem que tirar o pé todo da embreagem, para ele começar a andar, aqui tem um radar escrotinho a 40 km por hora, aqui como ele se comporta, 8 válvulas do motor, olha galera, a retomada do carro, é boa sim, retomada do carro bem forte, é o que eu digo a vocês, o HB20 Turbo, é muito similar a um carro desse aqui, por exemplo, a 1.4 de 104 cavalos, o HB20 Turbo lembra bastante, então é aquilo que eu disse, o HB20, tudo indica que ele tem realmente apenas os 105 cavalos indicados por ele, é, vou fazer aqui uma saída de segunda para ver, engraçado que ele é 8 válvulas, mas ele só dispara depois de 4.000 RPM, ele vem crescendo, 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 mas só desperta mesmo, acima de 4.000 RPM. Vamos dar a volta ali na frente. Tem alguma observação para fazer do carro aí, Wallace? Até as portas aqui, o acabamento da porta, é plástico, mas parece que não é no plástico puro, tem um revestimentozinho, por cima. Aqui, olha, o carro está a 37 km por hora, quinta marcha, 1.000 RPM, o carro não trepida nem nada, o carro está indo tranquilamente. Muito bom, galera, para quem quer um carro, falar a vocês, eu, sinceramente, prefiro um carro desse aqui do que um Gol 1.6 8 válvulas, por exemplo. São propostas parecidas, carro 8 válvulas com força em baixa, e esse carro aqui, não sabe, sabe mais, o Gol, um design bem mais legal, é bem mais econômico do que o Gol, porque querendo ou não, é um motor 1.4, e em potência são bem parecidos, o Gol tem 104 cavalos, no etanol, esse aqui também tem 104 cavalos, esse aqui 101 na gasolina, o Gol também tem 101 cavalos na gasolina. Então, eles são são bem parecidos. Claro que falta um pouco de torque, né, nunca vai ter um torque igual ao de 1.6, mas mesmo assim, é suficiente. pontos turísticos de Lhéus aqui na Bahia. Vou jogar uma terceira aqui devagarzinho para ver se o carro, aí o carro aceita a terceira, estava a menos de 20 quilômetros por hora, a terceira entrou, o carro não trepida. muito interessante esse motor. Fíjão, fíjão. Se der na volta, vou fazer um 0 a 100 para a gente ter uma noção de quanto tempo ele gasta. Deve fazer em torno de uns 11 segundos, né? É aqui, ó. batalhando com esse aqui. Vamos ver se dá para fazer aqui. Vamos lá. Então galera, esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado E até a próxima Fui